Jesus, em Tua presença Me sinto feliz Pois sei que Tu tens cuidado de mim Sem Tua presença nada faria Só Tu, Senhor, cuida de mim Esse amor é que me faz viver Ando sorrindo Pois tenho Teu amor Me faz vencer barreiras Tu és, Senhor, verdadeiro Deus de amor Me deu a chance de poder Através do louvor De render ações de gratidão Graças dou Pois sei, Senhor Tudo que tenho e que estou É porque és meu pastor Jesus, o que seria Da humanidade Se não fosse o Senhor Pra nos amar Me amou Como pecadora Então, sem Ti E sem Ti Não posso viver Tu és, Senhor, verdadeiro Deus de amor Me deu a chance De poder De poder Através do louvor De render ações de gratidão Graças dou Tu és, Senhor Pois sei, Senhor Pois sei, Senhor Tudo que tenho e que sou É porque és meu pastor Tu és, Senhor Tu és, Senhor Tu és, Senhor Verdadeiro Deus de amor Verdadeiro Deus de amor Me deu a chance De poder Através do louvor Te render Ações de gratidão Graças, dor Pois sei, Senhor Tudo o que tenho e que sou É porque és meu pastor Ações de gratidão